Olá pessoal, bem-vindos ao Viajante do Sul. Meu nome é Marcelo Buschmann, sou de igrejinha. Decidimos fazer um canal para o YouTube, para mostrar os lugares que a gente tem na nossa região. Então, para nós poder prosseguir com o nosso canal, hoje eu venho aí pedindo a força de vocês, para vocês compartilharem com os amigos, passar um vídeo para um amigo, para outro amigo, porque a gente precisa muito, porque para nós prosseguir com esse canal, a gente precisa ter certos inscritos e tantas visualizações. Então, hoje a gente está fazendo esse vídeo aí pedindo para vocês, dá uma forcinha para a gente aí, comente nos nossos vídeos, deixe o certinho, deixe o likezinho, porque é muito importante, porque a gente vai mostrar vídeos só de lugares, vai ter vídeos de cascatas, vai ter vídeos que a gente vai fazer mais longo com a entrevista, trocando experiências com pessoas mais velhas, que nem a gente já tem alguns vídeos aí, que vai ser vídeos um pouco mais compridos, mais longos, porque vai ter entrevista, daí a gente quer compartilhar as experiências das pessoas mais velhas aí, para deixar para esse pessoal aí que está acompanhando a gente, até a experiência para esse pessoal de mais novo aí que também acompanha a gente, porque tem muitos lugares bonitos aí para mostrar, só que para isso a gente precisa muito, é que vocês ajudem, deixe o like, comente, faz um comentário, criticando, apoiando, qualquer comentário é bem-vindo, porque nas críticas a gente aprende, e outra coisa, a gente precisa muito do apoio de vocês, para nós prosseguir nosso canal, a gente faz três meses que temos um canal agora, e a gente precisa atingir um certo inscrito e certa visualização, só com o apoio de vocês, que se cada um compartilhar com um amigo, mostrar para um amigo, se inscrever no canal, é muito importante, se inscreve no nosso canal, e comente, isso aí, obrigado, até o próximo vídeo, um grande abraço aí, o Marcelo Buschmann de Igrejinha.